Oi gente, bem-vindos ao canal e a mais uma receita. E hoje é dia de bolo de reis. Vou fazer aqui, gente, numa versão super rápida e deliciosa. Bora lá então começar? Vou utilizar 100 gramas de passas, metade escuras e metade claras. Vou adicionar também 100 gramas de frutas cristalizadas. E 50 gramas de damascos picadinhos. Vou utilizar também, gente, 80 gramas de figos cristalizados. E 100 gramas de nozes grosseiramente picados. Em seguida, vou adicionar 3 quartos de xícara de açúcar. E meia xícara de rum. Quem preferir aqui, gente, pode utilizar outro tipo de bebida. Como conhaque ou licor de cerejas. E adiciono também 1 terço de xícara de água. Lembrando que quem preferir fazer o bolo não alcoólico, pode utilizar suco de laranja. Para substituir o rum e a água. Vou misturar bem. E em seguida, vou acrescentar 3 quartos de xícara de manteiga. Ou margarina. A minha aqui, gente, está bem molinha em ponto de pomada. Feito isso, vou levar essa mistura ao micro-ondas para aquecer. Até a manteiga derreter completamente. A minha aqui, gente, ficou 3 minutos no micro-ondas. Mexendo a cada intervalo de 30 segundos. Olha só como ficou. Agora eu vou deixar esfriando para utilizá-la somente depois de fria. E a parte aqui, eu tenho 2 xícaras e 1 quarto de farinha de trigo. Vou adicionar 1 colher de sopa de fermento químico para bolo. E uma pitadinha de sal. Vou misturar bem e reservar. E na mistura de frutas já fria, eu vou raspar as raspas de uma laranja. Lembrando que quem não tem o micro-ondas, pode aquecer essa mistura em uma panela no fogão mesmo. Em seguida, eu vou acrescentar 3 ovos inteiros. Vou dar uma batidinha aqui, gente. E acrescento a mistura de frutas. Feito isso, é só misturar bem. Até que fique tudo bem incorporado. Lembrando, gente, que aqui eu estou utilizando as frutas que sobraram do Natal. E olha só como ficou. Feito isso, vou pegar novamente a mistura de secos reservada. Vou fazer um buraquinho aqui no meio. E vou adicionar essa mistura de frutas. Feito isso, é só misturar bem. Até que a massa fique bem lisinha e homogênea. E com os ingredientes bem incorporados. E olha só, gente, que cor mais linda essa minha massa. Isso é porque eu utilizei ovos caipiras. Que é bem mais amarelinho. Olha só. Lembrando que pode ser feito com várias outras opções de frutas. E também de castanhas. Vai aí, da preferência de cada um. E do que vocês tiverem em casa aí, gente. Vejam como ficou a textura da massa. Em seguida aqui, gente, eu vou pegar uma forma que eu vou utilizar. Essa fórmula mede 22 cm por 7,5 de altura. Vou colocar a massa aqui, vou dar uma lisadinha e vou levá-la ao forno pré-aquecido a 180 graus. Esse bolo vai ficar aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinho, pode desligar e retirar do forno. E olha só como ficou. Lembrando de desenformar somente depois de frio. Vou virá-lo aqui no prato. E feito isso, vou pincelá-lo com uma a duas colheres de sopa de rum. Ou o licor ou o suco da sua preferência. Gente, e para quem não toma bebida alcoólica, não se preocupe. Porque o licor ou o rum, ele vai evaporar, deixando o bolo bem suave. E a parte aqui, eu tenho 150 gramas de açúcar de confeiteiro. Vou adicionar aos poucos um pouquinho de leite. Quem preferir, pode utilizar também suco de limão ou suco de laranja. Vai aí da sua preferência. Vou misturar bem. Olha só como vai ficar a textura. Olha só, gente. Em seguida aqui, eu vou retirar a colher. E vou levar ao micro-ondas essa misturinha aqui por 20 segundos. E olha só como ele fica depois de retirar do micro-ondas. Ele fica com a textura bem mais líquida. Só lembrando, gente, que não pode misturar muito. Para ele não açucarar e ficar com a textura grossa. Fazendo assim, o glacê seca bem mais rápido. Mas quem preferir também, pode deixar secar naturalmente. Ou então, aquecer rapidamente em banho-maria. Agora, gente, eu vou decorar aqui com algumas frutas cristalizadas. E também as nozes. Aqui, gente, vai dar a preferência de cada um. E olha só. Vou colocar também algumas cerejinhas aqui. Formando uma coroa bem bonita. Esse bolo é feito em homenagem ao dia de reis. É muito apreciado pelo mundo inteiro. Tendo várias outras versões aí. Como também utilizando o fermento biológico. Olha só. Essa é uma receita rápida, simples e muito saborosa. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Tanto em gramas quanto em xícaras. E olha só isso, gente. Agora é só chamar os amigos e preparar o cafezinho. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.